Muito triste Um punhal atravessou a minha vida Entre soluços enxuguei os planos seus Oi, caboclinha Que tão longe e lá ficou Aqui sozinho Não suporto mais a dor Pois a saudade mais aumenta o nosso amor Quero portar junto de ti ou minha flor Só agora eu vejo Como é triste relembrar Do teu sagrado E dos carinho que eu pedi Meu coração já cansado quer parar Só ele sabe quanto eu sofro e já sofri Já paguei caro Por fazerem gratidão Quero voltar Novamente ao meu rincão Não adianta a gente ter opinião O amor é forte Quem domina é o coração